No dia 10 de março iremos às urnas. E a questão é esta. Em que país queres acordar no dia seguinte às eleições? Num país conformado com os seus problemas? Tenho a certeza que não. Estou mesmo convencido que vamos todos acordar num país mais confiante. Com mais esperança. Consciente das suas responsabilidades. Um país certo daquilo que é capaz de fazer e daquilo que merece. Como candidato, peço o teu voto. A tua confiança. Na condição de filho de Portugal como qualquer outro, peço que reflitas. Quando o sol nascer, que país será este? Acredita, mais do que nunca Portugal está nas tuas mãos. No dia 10, és tu quem vai dizer como será o dia seguinte e os outros que virão. Chegou a hora da mudança. Votem, não fiquem em casa. Porque a abstenção não nos lê lá nada. Não voto no Luís. Vai ser um bom primeiro-ministro. Ninguém pode parar o vento da mudança. Eu sou a mudança que está a chegar. Domingo, dia 10 de março, vou votar em Luís Montenegro na sua equipa. Ou seja, vou recuperar a esperança de um país melhor. Caminhamos agora, lado a lado. Chegámos à reta final da nossa campanha. Depois de percorrer todo o país, o meu sentimento é só um. Gratidão. Gratidão aos portugueses pelo estímulo e pela calorosa recepção. Falo das multidões que nos receberam. Mas falo também daquelas palavras que me foram ditas ao ouvido. Vá em frente. Estamos juntos. Conta comigo, Luís. Que Deus nos ilumine. E no dia 10 de março vamos juntos votar pela mudança. Atentos, decididos e confiantes. És tu quem faz a mudança acontecer. Obrigado, Portugal. Legenda Adriana Zanotto